Momento Vida Células tronco são como células mãe que tem a capacidade de produzir células filhas de diferentes tecidos do organismo. Existem dois tipos, as embrionárias que são obtidas com a destruição do embrião e as células tronco adultas encontradas em diversas partes do corpo. Cada vez mais é comprovado que com as células tronco adultas se conseguem resultados em diversos tratamentos. É a esperança para doenças que não tinham cura. Pense nisso. A ciência apresenta sempre outros caminhos éticos e técnicos, sem a necessidade do uso de embriões. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo. Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética.